Eu vou trazer pra vocês uma outra recomendação de leitura que eu adoro, é um cara que eu adoro, ele é bem conhecido, vocês já devem ter ouvido falar em um dos livros dele, que é Roby como um artista, o Austin Kleon. É o livro que é mais indicado aí nesses perfis de pessoas que também como eu falam de marketing digital, muito indicado nos cursos, então ele é bem figurinha repetida. E ele fala que mostrar o seu trabalho é a única coisa que você precisa fazer hoje em dia, e as pessoas vêm até você, né? Então a gente precisa do marketing digital pra isso, não adianta a gente ter um bom trabalho se a gente não conseguir publicar, colocar o nosso trabalho de forma encontrável. Como você vai querer ser encontrado se você não se tornar encontrável? Então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês pensem aí. Hoje, você tá ressentido com o quanto você ganha, com o número de clientes que você tem, com o seu negócio que não tá prosperando, ou a sua agenda que não tá cheia, porque as pessoas não tão chegando até você, mas você tá se tornando encontrável pelas pessoas? E basicamente, gente, em português muito claro, se tornar encontrável hoje, é você estar disponível no ranking do Google, quando alguém digita, é você tá no Instagram da vida, né? Hoje, qualquer pessoa que vai contratar alguém, o que ela faz? Ela olha o Instagram da pessoa. É uma realidade. Outro dia eu vi um podcast, alguém falando que perdeu cliente de consultoria, porque sabe aqueles consultores e pessoas que quando você vai contratar e fala Ah, eu sou muito bom, mas eu sou casa de ferreiro e espeto de pau? Eu faço pros meus clientes, mas não façam pra mim? Isso é muito perigoso. Você tá correndo o risco de perder cliente, sim. Porque você pode ser um excelente consultor, super inteligente, mega crânio, mega cabeça, ficou 20, 30 anos trabalhando em algum lugar, trabalho muito sério, muito competente, mas uma pessoa que não trabalhou com você nesses 30 anos, ela vai querer olhar o que você tem publicado. Então, muito cuidado com isso, tá? A mesma coisa, o pessoal que trabalha aí com marketing digital, com social media, que fala, ah, eu fico fazendo social media pra clientes o dia inteiro, mas eu não consigo fazer meu próprio perfil. Dá seu jeito, dá seus pulos, você vai ter que fazer o seu próprio perfil. Uma outra frase que o Austin fala, ele diz o seguinte, que pode soar um pouco extremo, porém, ele fala, hoje em dia, se o seu trabalho não estiver online, ele não existe. Até usei essa frase num vídeo que eu gravei, porque a pessoa não pode se ofender, ninguém tá dizendo que o seu trabalho não existe, literalmente. O seu trabalho pode ser espetacular. Ou você vive de indicação, ou você coloca o seu trabalho online de alguma forma, né? E eu tive várias pessoas nessa quarentena que chegaram já com a corda no pescoço desesperadas, porque as indicações secaram, os clientes sumiram, e a pessoa não tem absolutamente nada online. Então, é muito importante você digerir essa frase que ele fala, que é um pouco extremo, mas que é verdade. Se o seu trabalho não estiver online, hoje em dia, no mundo de hoje, ele não existe. E é pra chocar mesmo, é pra chocar pra gente tomar uma providência. Então, não é pra gente levar pro lado pessoal.